Vamos praticar a resolução de equações. Vamos supor que temos a equação 1 terço mais A é igual a 5 terços. Qual é o valor de A que torna a equação verdadeira? Se tivesse 1 terço mais este A, que valor haveria de ter o A, de forma a que 1 terço mais isso fosse igual a 5 terços? Há várias formas diferentes de fazer isto. Um dos aspectos interessantes das equações é exatamente não se resolverem apenas de uma forma. Mas vamos pensar sobre a forma que eu pessoalmente considero ser a mais simples de a resolver. E antes de começar, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Então, o que quero saber é, consigo colocar o A isolado num lado da equação e, uma vez que já está no lado esquerdo, vamos ver se o conseguimos manter no lado esquerdo e livrar-mo-nos deste 1 terço de alguma forma. Bom, a forma mais fácil que me lembro para me livrar deste 1 terço é subtrair 1 terço no lado esquerdo da equação. Agora, não o posso fazer apenas no lado esquerdo da equação. Se 1 terço mais A é igual a 5 terços e, se subtrair 1 terço no lado esquerdo, então a igualdade já não se mantém. Assim, isto será 1 terço menor e isto aqui não muda. Então, isto no lado esquerdo será menor do que 5 terços. Então, de forma a manter a igualdade, o que quer que faça no lado esquerdo, também tenho de fazer no lado direito. Então, tenho de subtrair 1 terço em ambos os lados. E se o fizer no lado esquerdo, 1 terço menos 1 terço, a razão pela qual subtraí 1 terço foi para me livrar do 1 terço. Fico com A é igual a 5 terços menos 1 terço. 5 terços menos 1 terço menos 1 terço. E isso será igual a quê? Tenho 5 de algo. Neste caso, tenho 5 terços e vou subtrair 1 terço. Então, fico com 4 terços. Por isso, poderia escrever A é igual a 4 terços. E podem verificar que está certo. 1 terço mais 4 terços é efetivamente igual a 5 terços. Vamos fazer outros destes. Vamos supor que temos a equação K menos 8 é igual a 11,8. Então, mais uma vez, quero resolver em ordem a capa. Quero isolar o capa no lado esquerdo. Não quero esta subtração de 8 aqui. Então, de forma a nos livrarmos deste 8, vamos adicionar 8 no lado esquerdo. E claro, se o fazemos no lado esquerdo, também temos de o fazer no lado direito. Então, vamos adicionar 8 em ambos os lados. No lado esquerdo, estamos a subtrair 8 e a adicionar 8. Cancelam e vamos ficar apenas com K. No lado direito, 11,8 mais 8. Bom, 11 mais 8 é 19. Então, será 19,8. Acabamos. E uma coisa interessante nas equações é que podemos sempre confirmar se acertamos na resposta. 19,8 menos 8 é 11,8. Vamos fazer outro. Isto é muito divertido. Muito bem. Vamos supor que tinha 5 trezeavos é igual a T menos 6 trezeavos. Muito bem. Isto é interessante. Porque agora tenho a minha variável no lado direito. Mas vamos deixá-la lá. Vamos ver se resolvemos em ordem a T, livrando-nos de tudo o resto que está no lado direito. E, tal como já fizemos anteriormente, se estou a subtrair 6 sobre 13, porque não adiciono simplesmente. Porque não adiciono simplesmente 6 sobre 13. Não o posso fazer só no lado direito. Assim, os dois lados já não seriam iguais. Então, tenho de fazer no lado esquerdo, se quer manter a igualdade. Então, o que acontece? O que acontece? No lado esquerdo, deixem-me arranjar mais espaço. Tenho 5 trezeavos mais 6 trezeavos. Mais 6 trezeavos é igual a... É igual a... Bom, estava a subtrair 6 trezeavos. Agora estou a adicionar 6 trezeavos. Isso vai dar zero. 6 trezeavos menos 6 trezeavos é zero. Então, ficamos apenas com T. Então, T é igual a isto. Se tenho 5 trezeavos e lhe adiciono 6 trezeavos, vou obter 11 trezeavos. Então, isto será 11 trezeavos é igual a T. Ou poderia escrever ao contrário. Poderia escrever T é igual a 11 trezeavos. T é igual a 3 trezeavos.